Os deputados O projeto original do senador Benedito de Lira era mais severo Caçava a carteira do motorista flagrado bêbado Ou que se recusasse a fazer o teste do bafômetro O relator retirou este artigo do texto E manteve como pena a suspensão do direito de dirigir por 12 meses O autor do projeto lamentou a mudança Era para perder automaticamente a carteira do motorista Nunca mais na vida ele dirigia Infelizmente, o relator apresentou um substitutivo E minimizou essa dificuldade Mas o projeto endurece a punição para outros crimes Previstos no Código de Trânsito Quem não reduz a velocidade perto de passeatas, desfiles, escolas ou hospitais Hoje paga multa de R$ 191 Pela proposta, a pena sobe para R$ 574 Dirigir sem carteira ou fazer manobra perigosa Como arrancadas e cavalos de pau Pode render multa de R$ 957 A pena mais alta é para quem dirige com carteira de motorista caçada Disputa pegas, promove corridas sem autorização do poder público Ou deixa de prestar socorro a vítimas de acidentes A multa vai para R$ 1.915 E pode dobrar em caso de reincidência Agora é o seguinte, a lei dá deveres Você tem direito, mas você tem deveres E os deveres estão estabelecidos e não são frouxos São muito duros E a partir daí nós esperamos que o trânsito Que nós tenhamos paz no trânsito no Brasil E não basta pagar a multa Quem dirige com a carteira de motorista caçada ou suspensa Pode receber uma punição extra Mais dois anos sem guiar No caso de pegas Corridas sem autorização do poder público E omissão de socorro às vítimas A suspensão é de um ano Para o motorista que comete o mesmo crime em menos de 12 meses A punição é ainda mais severa O tempo de caçação da carteira Passa de dois para três anos A regra vale para algumas infrações consideradas gravíssimas Como dirigir embriagado Para este professor da Universidade de Brasília Não basta mudar a lei Também é preciso aumentar a fiscalização Se os valores de multa ou as penalidades são muito altas Mas o poder fiscalizador do órgão de trânsito Não acompanha isso Se não existe a possibilidade de fazer essa fiscalização efetiva É o tipo de legislação que, como se diz, né? A lei que não pega Quando nós aumentamos as penas e endurecemos o jogo Você vai dar ao sujeito a possibilidade de pensar dez vezes Antes o sujeito fazia pega Ele sabia que ele podia ser preso Mas não havia pena para isso Eu espero que a Câmara dos Deputados possa aprovar esta matéria E, consequentemente, a Presidenta Dilma sancione a lei Por quê? Porque, além de nós pararmos com a máquina assassina Logicamente que isso também minimiza As despesas que o erário público tem Para tratar as pessoas que são vítimas dos atropelamentos Da irresponsabilidade dos motoristas